Agora vamos dividir tela, porque ela já está pronta para falar os destaques do portal RCN67. Bom dia, Beatriz Benedetti. Vamos falar de término do prazo para a inscrição do Sisu. Isso mesmo, nosso primeiro destaque do portal RCN67. Então vamos falar de educação e para todo mundo aí que fez o Enem, para ficar de olho no prazo que ele está se encerrando. Então vamos para o nosso primeiro destaque, a matéria do portal RCN67. As inscrições estão por esse primeiro processo seletivo de 2023 do Sisu, ela encerra nesta sexta-feira. E aqui em Três Lagoas, nesse primeiro período aí, são 20 cursos disponibilizados e 214 vagas aqui para o nosso município. O estudante deve ter feito a edição 2022 do Enem e deve ter obtido nota acima de zero na prova de redação. Então se você preenche esses critérios, você pode estar fazendo a sua inscrição. O estudante poderá se inscrever no processo seletivo do Sisu em até duas opções de vaga, com a possibilidade de alterar entre as duas opções durante todo esse período aí de inscrição, sendo validado o último registro no sistema. Lembrando que não é permitida a inscrição em mais de uma modalidade de concorrência para o mesmo curso e turno na mesma instituição de ensino e também local de oferta. O resultado da seleção vai ser divulgado, assim como também a nota de corte, no dia 28 de fevereiro. E os estudantes aí que querem fazer essa inscrição, essa matrícula, vai ter o período entre o dia 2 a 8 de março para fazer essa inscrição. Então fica atento que amanhã é o último dia para fazer essa inscrição no Sisu. Lembrando que são os candidatos que fizeram o Enem 2022 e tiraram nota acima de zero na redação. Bia, agora vamos falar de esporte, porque tem um campeonato de tênis de mesa previsto aqui para Três Lagoas? Isso mesmo, agora a gente vai falar da sua editoria favorita, a gente vai falar de esporte. Vai ter um campeonato aqui em Três Lagoas, então de tênis de mesa abriu as inscrições nesta quarta-feira e o prazo de inscrição vai até o dia 3 de março. As categorias são pré-mirim, mirim e infantil, então podem participar crianças e adolescentes de 9 até 17 anos de idade. As inscrições devem ser feitas na Sejuvel, que fica na rua Manuel de Oliveira Gomes, no bairro Santos Dumont, no ginásio municipal de esporte Cacilda Acre Rocha. O torneio será realizado então no dia 8 de março, a partir das 8 horas da manhã, no próprio ginásio. Nessa matéria a gente tem o telefone para contato também, para qualquer dúvida e caso queira saber mais informações sobre como vai estar funcionando esse torneio de tênis de mesa, Israel. Muito bem, dona Beatriz Benedete. Bia, me perguntaram como seria o seu nome completo. Aí eu falei assim, não, eu só sei que é Beatriz Benedete. Ah, eu imaginei que ela fosse Beatriz Benedete Espíndola, a sua filha. Não, não é minha filha. Sabia que você ia falar isso. Minha filha Beatriz. Inclusive, Bia, sendo minha filha, benção. Oh, não, né? É o contrário. Oh, meu Deus. Benção, benção. Vou pedir benção. Que ponto, chegamos. Muito bem, dona Beatriz Benedete. Gente, a Bia não é a minha filha, tá bom? Tem muita gente perguntando. Tem perguntando se a Bia é minha filha. A Bia não é minha filha. Será que... Nossa, cara, o Ricardo, ele tá assim... Nossa, que falta de elegância. Não seria um privilégio aguentar dois espíndolas no mesmo dia? Lógico, pura informação inteligente. Exatamente. Bia, obrigado. Tá bom. A Mari, a Mari, deixa pra lá. Ninguém tá rindo. Não, tá tudo errado. Bia, obrigado. Amanhã você volta. Amanhã é sexta-feira, hein? Sextou. Que bom, já sextou. Já vou preparar uma diquinha aqui de cultura pra amanhã. Boa.